Bem turvinha, vamos pescar, vamos lançar nossa anzol na bomba, para já, ah não, pescamos, conseguimos, ah, um tubarãozinho, que beleza Pocatinho, patinha, patinha, patateira, o que será que a um lado, voçamos nossos olhos, vamos ver, ali, tiramos, Lançamos o anzol Lançamos o anzol Com atenção Cuidado Conseguimos Camarãozinho Maravilha As olhinhas As garras As patinhas Um Muito Agora vamos voltar para o mar O sul Caranguejo O Brasil também Pronto Estão todos em casa Um 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 Um